Diego, encarregado da CCB, cara, você queria ser encarregado, você é aquele cara que fala assim, não, eu quero ser encarregado quando eu crescer, tá sempre junto ali da turma, né? Meu avô foi o encarregado mais velho do Tabom da Serra, ele faleceu já vai fazer dois anos, três anos, e foi um exemplo pra gente, né, a família, e sempre tava com ele, acompanhando ele, meu pai, meus tios, enfim, indo pros ensaios, E como eu sempre tive esse amor pela música, vendo o RG, eu falei, opa, bonito isso, né? Aí entrei em orquestra, vi os maestros, né? E aí voltou aquela coisa da promessa, né? A gente acredita muito nisso, e ele foi a primeira pessoa que falou, um dia você vai ser encarregado, eu falei, eita, ok, mas isso faz muito tempo, e agora indo pro Espírito Santo, os irmãos colocaram de encarregado, Lá em Serra? Lá em Serra, mas respondendo, não é que eu queria ser loucamente assim, mas eu gostava, porque aqueles ensaios que tinha, que tem ainda do GEM, né, que os, que os instrutores podem reger, Você já queria? Aí, não, eu ia, aí eu, caramba, até que... Serra, não solista, solisto. Solisto. Até que, e é legal, assim, por conta de estar trabalhando em orquestra, você começa a ver os maestros, você começa a ver os trejeitos, assim, de como falar... Isso aí lá, já, no Espírito Santo? Não, isso aqui. Aqui também? Porque aqui tem um negócio, assim, meio de, não é em todo lugar, eu sei, tem lugar que não, né, hoje em dia já tem encarregados regionais, né, locais, músicos profissionais, né, e vem mudando isso. Mas sempre foi uma coisa muito, assim, de, a congregação, pelos seus motivos, que não vamos entrar nesse mérito, meio que sempre afastou os músicos profissionais, né, nunca, não fez ao contrário, né, eu não me lembro de muito antigamente, de ser diferente disso que eu tô falando, né, agora, recentemente, nos últimos, talvez, alguns 5, 6, 10 anos, no máximo, é que a gente tem visto músicos profissionais sendo trazidos pra mais perto, né, não que não tinha, mas você não via falar de um músico profissional que era instrutor, quem dirá encarregado, né, quem dirá encarregado regional, acho que o Amarildo foi pro encarregado regional, se não me engano, né, o Amarildo do trompete. Teve alguns, né, que nessa leva agora foram levantados. E nessa época, então, por isso que eu tô perguntando, se às vezes, é, é, agora tem bastante aqui, né, mas lá no Espírito Santo, como que é? É diferente? Tem, não, não, lá tem, 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 tem o Elton, né, que fez parte do quarteto, o Brat, né, o segundo violino, que ele é encarregado regional. Ah, encarregado regional. Meu, o viola do meu quarteto é cooperador de jovens. Olha que legal. Então, eu acho que o primeiro que eu vi foi o Luciano. Luciano? Lá de Goiânia. Não sei se eu conheço. Ele é mais velho, assim, porque hoje é bem mais velho que você, que eu também, e ele era aluno do Bozísio, não sei se você lembra, ele tocava lá, acho que ele era espalada sinfônica de Goiânia, alguma coisa assim. Não vou lembrar, não tô lembrando. Um excelente violinista, muito, muito, e acho que ele, se não me engano, ele é cooperador, acho, cooperador de jovens, alguma coisa assim. Não acompanho muito, mas eu ouvi, me falaram sobre ele. Mas eu acho que sempre tem, né, sempre tem... É difícil falar sobre igreja, né, ou sobre qualquer outro tipo de religião. Mas não só na igreja, né. Aqui no Brasil tem essa coisa de... Esse preconceito, né, com a gente. A gente sofre muito, cara. A gente sofre muito, só quem tá na pele sabe como que é esse... Eles esquecem que isso é um sustento, né, é um trabalho real, assim. Exatamente. Até por um tempo, eu não tinha carteira assinada, né. E até pessoas da minha família. Ih, mas aí, você tá trabalhando, vai trabalhar não? Nossa, cara, subiu um... Um... É. Um sentimento assim, sabe, porque... Poxa. Não, e isso é uma coisa que eu passei por isso, assim, né, de... Hoje em dia, eu lido muito bem com isso, né, mas quando você ainda é jovem, que você tem 18, 20 anos de idade, chega umas horas que a sua cabeça começa a falar, cara, acho que eu tô perdendo, vai passar o tempo, eu não vou fazer nada, eu não vou sair do lugar. Eu acho que as pessoas estão certas, né. E esse julgamento, né, que as pessoas fazem, né, e o músico é difícil de ser visto, né, como um profissional, como uma profissão mesmo, que... Como qualquer outra, né, só é profissional o cara que trabalha numa empresa, entre as oito, sai às cinco... Até a hora que você mostra, assim, ó, minha carteira aqui, assinada. E foi isso que aconteceu. Falei, ó, não, sou músico profissional, a minha carteira aqui, registrada. Entendeu? Agora, por favor, não pergunte se eu tô trabalhando, não. Tô trabalhando, já faz muito tempo. Legal. E eu acho muito bacana essa parte, né, eu acho que a congregação tem mesmo, né, que se aproximar... Sem dúvida. ...dos músicos profissionais, porque eu acho que só tem a ganhar a orquestra, né. Porque tendo ali algumas pessoas que sabem o que estão falando, vão saber orientar melhor, vai elevar o nível, né, cara. Tem muita gente que faz um trabalho excepcional aí. É, eu sempre, às vezes, assim, quando eu tenho oportunidade de, sei lá, tá em algum ensaio, entendeu? Sempre falo, sempre puxo um pouquinho da sardinha pra gente, os músicos da congregação que são profissionais. Porque, assim, eu sempre começo assim, nós músicos da congregação, todos, sem exceção. Então, nós não temos no nosso cenário, né, dinâmica, né, escrito. Não. A não ser aquele irmão que gosta de estudar e vai colocar. Mas não tem. Mas, um exemplo aqui, uma santa ceia, que é um culto, assim, pra mim, que é diferenciado de tudo. De batismo, enfim. Enfim, quem já tocou numa santa ceia, conhece, sabe que é uma comunhão, assim, que parece que nosso cenário tem as dinâmicas. Parece que tem o crescendo, o piano. Aí eu pergunto pros irmãos, de onde que vem isso? Exato. Não é da partitura. É aqui, ó. É sentimento. É alma. É. Então, por isso que falam que a orquestra da congregação é a maior e a melhor. Eu concordo. Eu concordo muito. Porque a gente não tem ensaio, que nem em sinfônica. A gente tem ensaio todos os dias, aquela coisa maçante. Não, aqui tem que ser assim, aqui... Não. Na congregação, não. Gente, a gente tem que tocar mais piano, a gente tem que ouvir a irmandade, pra ajeitar, né, pra gente tocar junto. Aqui tá muito forte, aqui tá... Enfim. O resultado é incrível. É. Né? E tem um modo de falar com a orquestra também, né? Você tem que aproximar os músicos de você. Não espalhar. Porque tem muita gente que faz isso. Infelizmente. Né? Então, quanto mais transparente você for com o seu músico, eu acho que o resultado é bem melhor. Sim, sim. Né? Sem dúvida. E lá na sua igreja, qual que é a sua comunidade? Alterosas. Alterosa. Cidade de Serra. Isso. E é grande a igreja lá? Não, é uma salinha. Ah, pequenininha. Pequenininha. Cabe... Deixa eu ver. No máximo aí... Contando com músicos... Acho que umas... Menos de cem pessoas... Não, bem menos. Bem menos. É porque a gente que é daqui de São Paulo, a gente tem uma... A gente acha que todos os lugares no Brasil são igual São Paulo, né? Que tá cheio de congregação grande e tudo... Mas, cara, você saiu daqui... Já era. Minas, Espírito Santo, né? Só... Igreja pequenininha... É, pequenininha. Salinha. É. E lá o pessoal gostou que você... Então... Aceitou bem... Antes de ser encarregado... Aí eu fui pra Comum lá, né? Comecei a namorar a Tawana, que hoje é minha esposa... E comecei a frequentar a Comum. E o pessoal abraçou, né? Caramba, o músico de fora... Profissional também... Porque, querendo ou não... Né? A... ...